Fala pessoal, o Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o nosso canal e hoje irei falar rapidamente a respeito do Banco Santander, tá? Mais especificamente a respeito do novo cartão de crédito Free. Mas antes, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ativa o sino de notificações se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se tudo isso é útil para você, então já deixa aí seu like e aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Lá você vai tirar suas dúvidas com os demais participantes e ficar bem informado a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Bom meus amigos, sem enrolação, a notícia é a seguinte. O Banco Santander já começou a liberar o upgrade para o novo cartão de crédito Free, tá? Então se você tem interesse em estar solicitando esse novo cartão de crédito aí que vocês estão vendo na tela, a hora é agora, tá? Atualize hoje mesmo o seu aplicativo Santander Way, tá galera? E atenção, se você fizer o upgrade para o novo cartão de crédito Free e não conseguir nenhum aumento de limite, fique tranquilo, tá? Basicamente você vai fazer movimentações da sua conta por 90 dias e aí você vai na sequência atualizar sua renda, tá? Lembrando que quanto mais movimentação você fizer na conta, as chances de ter um aumento de limite bem legal são grandes, tá galera? Então, movimente aí o seu quanto que você puder receber de PIX, né? O que você puder estar pagando de boletos e também deixando aquela reservinha ali na poupança ou até mesmo em algum investimento, se possível, tá? Pode ter certeza que nos próximos 90 dias você pode sim estar conseguindo um bom aumento de limite nesse novo cartão, que com certeza, né? Vale muito a pena aí estar fazendo o upgrade do cartão SX para esse novo cartão Free, né? Tá bom demais galera, então aproveite o momento, né? Aproveite a hora porque com certeza você pode nos próximos meses conseguir um bom aumento de limite nesse novo cartão de crédito do Banco Santander, tá? Algumas pessoas estão fazendo esse upgrade, porém não estão conseguindo nenhum aumento de limite e estão meio assim que desmotivados, né? Em relação à movimentação aí da conta. Então galera, é o seguinte, né? Você fez o upgrade, não conseguiu nenhum aumento de limite, relaxe, tá? Fique tranquilo e continue movimentando sua conta nos próximos 90 dias, né? Que você pode sim estar recebendo um ótimo aumento de limite nesse novo cartão Free. E fique ligado que a atualização de renda após esse período é muito importante, tá? Pois ela pode sim te ajudar a conseguir um bom limite nesse novo cartão e até mesmo outros cartões de crédito. O Banco Santander, ele costuma olhar o relacionamento do cliente com a conta, né? Se ele está movimentando, se está recebendo pagamento, se está efetuando pagamento, se está tendo reservas ali também na conta. Então, isso é muito importante para você estar recebendo um bom aumento de limite aí após 90 dias. E antes de finalizar o vídeo, quero saber, você já conseguiu o novo cartão de crédito Santander Free? Qual foi o limite liberado? Ou veio apenas na função débito? Deixe aqui nos comentários, tá? E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho